E essa semana, que é uma semana decisiva para a contratação do técnico Tite, o Flamengo já definiu as metas. Vem comigo, Nação Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito bom dia a você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal. Claro que eu vou pedir pra você vir aqui embaixo nesse botão, clicar nele e se inscrever. Sabe por quê? Porque é de graça, você não paga nada por isso e vai ajudar demais o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, ó, não esquece do seu like, hein? Seu like é muito importante, mas faz isso agora, porque senão você vai esquecer de verdade. E se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar na sua página pessoal, ó. Se você quiser botar uma grana no bolso, você pode hoje com esse jogo de Botafogo e Goiás, hein? O Goiás vai tirar ponto do Botafogo, você tá dando bobeira se você não fez seu cadastro na Bet Nacional. O Goiás ficou quase 10 jogos sem perder Marquinhos, mas o Goiás aí tava empatando pra caramba. É, mas levou dificuldade. Internacional, Grêmio, Cruzeiro, venceu o Fortaleza. Atlético Paranaense, o Goiás venceu também. Então, irmão, o Palmeiras venceu por 1x0, o Goiás empatou com a gente. Então, assim, o Goiás vai tirar ponto do Botafogo. Você vai aqui embaixo, no primeiro link do comentário fixado, clica nele e faça o seu cadastro, porque tá pagando 3,88 no empate no jogo de hoje, 6,33 na vitória do Goiás, hein? Um real você já consegue fazer suas operações. Bom, vamos pras informações, porque essa rodada foi até boa pro Flamengo. A tabela atualizada tá da seguinte forma. Botafogo em primeiro com 51 pontos, joga hoje. Bragantino em segundo com 45. Grêmio em terceiro com 44. Palmeiras em quarto, que perdeu pro Bragantino ontem. O Bragantino assumiu a vice-liderança. E agora é o novo vice-líder aí com 45 pontos. E o Palmeiras caiu pra quarto com 44. Em quinto vem o Flamengo com 43 pontos. Subiu duas posições com a vitória em cima do Bahia, né? E tá lá dentro da classificação da pré-libertadores. Fluminense vem em sexto com 41. Atlético Mineiro, sétimo com 40. Atlético Paranaense, o oitavo com 40. Fortaleza em nono com 39. São Paulo em décimo com 34. Cuiabá, décimo primeiro com 32. Cruzeiro, décimo segundo com 30. Corinthians, décimo terceiro com 30. Internacional, décimo quarto com 29. Santos, que venceu o Vasco por 4x1. Décimo quinto com 27. O Vasco, logo em seguida, décimo sexto em 26. É o primeiro time acima da zona de rebaixamento. Aí a zona de rebaixamento vem. Goiás, que joga hoje contra o Botafogo. Inclusive tem isso. Goiás vencendo hoje. Empurra o Vasco novamente pra zona. Décimo sétimo com 26. Bahia, décimo oitavo com 25. América Mineiro, décimo nono com 18. Curitiba, lanterninha com 17 pontos. Então essa é a tabela atualizada. Faltando apenas o jogo do Botafogo contra o Goiás hoje. E cara, eu tô com uma sensação aí que o Botafogo vai tropeçar. E se o Botafogo tropeçar, a gente vai ficar a 8 pontos do Botafogo. E claro, ainda tem os times aí. O Bragantino, o Grêmio e o Palmeiras na nossa frente. Vai jogar uma pressão absurda para cima do Botafogo. Bom, vamos falar sobre Maracanã, porque o governo do estado deu mais um passo em relação à licitação. O governo do Rio de Janeiro nomeou comissões para a licitação do Maracanã em reta final de sessão para Flamengo e Fluminense. Lembrando que o Flamengo tem o interesse, junto com o Fluminense, de continuar, de pegar essa licitação do Maracanã, de continuar à frente do Maracanã. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, elegeu as equipes que vão cuidar do prosseguimento da licitação do Maracanã. O decreto, por decreto, foi instituída a comissão técnica que terá cinco membros e o objetivo de elaborar os estudos técnicos, o edital da licitação e seus anexos. Além da avaliação, de avaliar propostas, além disso, também foi nomeada a comissão especial de licitação que irá dirigir e julgar a licitação na modalidade de concorrência pública. Isso aí vai demorar um tempinho ainda para acontecer, mas os passos estão acontecendo. Lembrando sempre que o Flamengo tem a intenção de continuar com o Maracanã. Vou falar sobre o Pedro agora, porque o Pedro fez o gol contra o Bahia no Maracanã. Um gol de pênalti que tirou esse jejum aí de cima do Pedro. O Pedro estava aí há uns dois meses sem marcar gol. Tirou esse jejum, tirou esse peso aí de cima. Não somente isso. A situação do Pedro é a seguinte. O Pedro chegou a 28 gols na temporada 2023. E a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo foi justamente ano passado que ele fez 29 gols na temporada. Então o Pedro está um gol de igualar, faltando 13 jogos para acabar a temporada, o Pedro está um gol de igualar a sua melhor marca com a camisa do Flamengo. Tem tudo para passar. Mesmo com todos os problemas, mesmo com toda a situação do Sampaoli, mesmo com o Pedro aí ter passado todos esses problemas em 2023, ele pode fazer a sua... Mesmo o Flamengo sendo eliminado precocemente em várias competições, ele pode aí fazer a sua melhor temporada em números, passando a de 2022, que foram 29 gols. Então vamos torcer para que o Pedro feche com chave de ouro, até para poder dar uma motivação a mais para a temporada 2024. E também, não somente isso, mas para também ajudar o Flamengo a chegar nos seus objetivos principais, que é a Libertadores da América a princípio. Mas quem sabe, Botafogo dando mole, aí o título começa a ficar possível para o Mengão. Bom, vou falar sobre o Mercado da Bola, porque a informação da Rádio Manchete é a seguinte, o Internacional avalia a contratação do Bruno Henrique e do Flamengo. E aí é aquela situação, o Flamengo está dando mole com o Bruno Henrique, já chama o cara, já renova, tem a situação de aumento de salário, que o jogador quer com o seu empresário, conversa, resolve isso, porque os times começam a sondar, vem de um lado, vem do outro e tal, não pode dar bobeira. Então a informação é que o Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, o Internacional mostra interesse em Bruno Henrique e acompanha a situação do atacante com o Flamengo. Caso o jogador de 32 anos opte por deixar o clube carioca, é difícil, mas não é impossível, o Colorado está disposto a fazer uma proposta. Então o Internacional está avaliando fazer essa proposta para o Bruno Henrique. A ideia é que o Bruno Henrique seja o parceiro ideal do Enervalência no ataque sobre o comando do Kudê. A equipe atualmente utiliza o Alan Patrick para essa função, mas a chegada do atacante pode trazer mudança na formação e deixar o time mais ofensivo. O desempenho do Internacional na Libertadores da América tem animado os dirigentes do Internacional que buscam reforços pensando em reforçar o elenco para a temporada de 2024 e o jogador cujo contrato com o Flamengo se encerra no final do ano busca um aumento salarial para renovar, o que não está sendo alinhado com a diretoria. E isso abre a possibilidade do Bruno Henrique deixar. E aí o Internacional enxerga como uma oportunidade de mercado. Mano, oportunidade? O Bruno Henrique saindo do Flamengo custo zero para qualquer time, irmão, isso aí é... Pelo amor de Deus. Então é por isso que eu falo. A diretoria do Flamengo tem que se ligar, hein? Tem que se ligar. Não dá bobeira não porque tem muita gente querendo o Bruno Henrique. Bom, vamos falar agora sobre o Tite porque essa semana é uma semana decisiva para o Flamengo fechar com o novo treinador. Inclusive isso é o que está impedindo do Flamengo também sentar com o Bruno Henrique e negociar a renovação. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol e por aí vai. O Flamengo tenta fechar com o Tite às vésperas da data FIFA. A data FIFA é o tempo limite, tempo máximo que o Flamengo colocou aí para poder contratar o treinador. Se não conseguir, aí vai partir para outras situações. A informação da Letícia Marques e do Thiago Lima do GE é a seguinte. Dentro de campo o Flamengo voltou novamente de classificação para a Libertadores. E fora das quatro linhas está tentando organizar isso para poder contratar o Tite. A informação é a seguinte. Tite, Tite, mais Tite. Não se fala em outra coisa nos bastidores do Flamengo. Apesar de não ter tido nenhum avanço nas conversas nesse final de semana, tanto sábado ou domingo, a diretoria rubro-negra começa a última semana antes da data FIFA com a expectativa alta para chegar a um acordo com o ex-treinador da seleção brasileira. Novidades devem surgir nos próximos dias. Então a diretoria do Flamengo está esperançosa que essa semana as coisas aconteçam. Inclusive o Marcos Braz já teria passado as metas para o Tite. Estabeleceu três metas aí para o Tite atingir no Flamengo. Durante as reuniões que aconteceram no jantar que ocorreu na última semana, a diretoria do Flamengo estabeleceu três metas para o técnico Tite. A primeira delas é tentar conquistar o Campeonato Brasileiro ainda de 2023, apesar da vantagem do Botafogo. A segunda meta é assegurar uma classificação para a Libertadores da América caso a conquista do Brasileiro não seja possível. E por fim, a terceira meta envolve a participação na montagem do elenco para a temporada 2024. Então o Tite tem essas três metas no Flamengo e ele já está ciente, ele já sabe disso. Assumindo o Flamengo, buscar o título do Campeonato Brasileiro, principalmente o Botafogo patinando. E se o Botafogo não patinar e for para frente, os outros times também, Bragantino, Palmeiras, Grêmio, não deram chance para o Flamengo, é assegurar uma vaga na Libertadores da América. O Tite já está ciente disso, vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas, no próximo dia, por isso que é importante você se inscrever aqui. Para você ficar ligado em tudo o que está acontecendo, irmão. Então vem aqui embaixo, clica nesse botão aqui e se inscreve. É de graça e é muito importante para o nosso trabalho. Não esquece, além de se inscrever também, acionar o sino da notificação, compartilhar esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp e deixar o seu like também, que isso ajuda. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar também esse vídeo na sua página pessoal. Se quiser ganhar uma grana, Bet Nacional, primeiro link aqui embaixo. Hoje esse jogo aí o Goiás vai tirar ponto, bota fogo. Dá bobeira não que o seu cadastro é de graça. É só, está aqui pelo nosso canal no YouTube, tem essas janelas aqui com muito conteúdo para vocês assistirem. Mais tarde a gente volta, é isso. Tamo junto. Saudações, rubro-negros.